Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Max e hoje estou com o TSI Me surpreendeu em todos os quesitos que você pode pensar No vídeo de hoje nós vamos fazer um test drive nessa máquina, forte demais Então acompanha aí até o final para você ver esse rolé que foi doido demais Pups and bangs, modificações e é isso aí Vamos embora ver agora os detalhes externos e internos desse carro E é claro o motor da máquina e também você vai saber tudo o que foi modificado nesse veículo E vamos nessa Então galera, esse é o Up TSI Essa unidade aqui é 2016 O Up já é um carro velho conhecido aí Da galera que gosta de acelerar, que gosta de personalização e preparação Principalmente preparação Que é um carrinho que vem aí com motor turbo de fábrica E que com pouco gasto, pouco investimento Você faz ele virar uma máquina super divertidíssima E eu testei isso e comprovei ali agora Foi a primeira vez que eu andei no Up TSI preparado Esse aqui está a estágio 2 Ele tem algumas modificações que a gente vai ver ali agora no motor Mas primeiro vamos ver a parte externa aqui Eu não sou um bom entendedor de Volkswagen Muito menos de Up, mas o que eu estou vendo aqui eu vou mostrar Se vocês tiverem alguma opinião aí pode deixar nos comentários Rodinha de liga Está usando pneus Roda de ligar o 15 185-6015 Roda bonita, preta, diamantada Adesivo aqui Germany Deixa aí no comentário se você sabe se isso é original ou não Bonitinho, está demais Ficou Os retrovisores vermelhos Também não sei se é original ou não Teto preto Coluna aqui em black piano Com a bandeira da Alemanha Quatro portas Acabamentozinho aqui Isso aqui eu acredito que não seja o original não Esse carro é de um amigo nosso Que faz modificações Nicholas Rádio Eu vou deixar o link aí do Instagram dele Na descrição do vídeo Ele é um cara especialista em modificações automobilísticas De todo tipo que você pensar Para você ter ideia esse cara modificava até as bicicletas dele Quando a gente era moleque Então aqui atrás o Up tem essa tampa preta Característica dele E aqui esse escapamento esportivo aqui Nossa Uma ponteira né Pelo menos Esse carro tem difusor de escapamento E pups em bangs Estou vendo aqui que ele está sem o limpador traseiro Não sei se foi isolado desse aqui Ou se realmente o Up Move 2016 vem sem Badzinha TSI E acho que aqui também é uma modificação Aqui é tipo um Deu um Um máscara negra aqui na lanterna traseira dele Do lado de cá tudo igual Bora dar uma olhadinha aqui por dentro Então galera Na entrada aqui Anunciou uma soleira de porta Escrito TSI Um tapetezinho personalizado ali Bancos em couro Escrito Up O painelzeiro aqui é R-bag duplo Painel em duas tonalidades Teto na coloração clara E é isso cara Não tem muito o que falar É bem simples Saída de ar condicionado Só nas laterais E aqui no meio Um aqui Rádiozinho simples Tudo simples É claro Que você não está ligando com isso aqui O bagageiro é bem pequeno Mas Pô velho Estou nem aí Quem está ligando Ah não galera Olha aqui Enganou 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 O bagageiro é pequeno não cara Inclusive é bem maior Do que o do Mobi A brincadeira dele Começa por aqui Vamos aqui Só dar um check up Aqui ó TSI Bedzinho Colado Vida elétrica Só na dianteira Travas elétricas Retrovisores elétricos Não são repartíveis eletricamente Mas são com regulagem elétrica Aqui nós temos faróis Farol de neblina E nós temos um botãozinho aqui Que faz toda a diferença Na brincadeira Painel do Up Nós temos um contagiro Pequenininho aqui Pequeno mas Você vai ver daqui a pouco O conta O velocímetro É grande Que é importante Você ver a velocidade Que você está O garoto anda pra caramba E também tem O tanque de combustível O medidor do tanque de combustível Quando eu peguei Estava colado Coloquei 50 contas Onde é que foi Foi um quarto Já rodei no carro Você é doido É econômico pra danar Vamos embora ligar o carro agora Porque o que interessa Nesse carro Na verdade É a motorização O barulho dele E como ele anda Que você vai ver daqui a pouco Olha só Difusor fechado Sem dar na descarga Vou filmar na descarga também Mas daqui de dentro Difusor aberto Fechado Então galera Como é um difusor O barulho Não sai lá na ponta Lá no escapamento Então eu vou botar A câmera aqui embaixo Pé do difusor Bora fechar Bora fechar Você nem dá partida não Dá susto Peraí Peraí Vai Chega Ai meu ouvido Então agora Vambora pro motor Então Então galera Esse aqui é o motor Da criança Cara Eu não entendo muito Então eu não vou Eu não vou ser técnico O que eu sei que tem aqui É um intake Tem o downpipe também Até onde eu sei Esse carro tá preparado aqui É remapeamento E tá com quase 170 ou 180 cavalos de roda Você entende aí de preparação Deixa aí no comentário Explicando o que que é o que aqui Mas Tô vendo aqui Esse R aqui Tem que ser Alguém que preparou O carro Não sei muito bem Dizer Só sei que isso aqui Faz a alegria da galera É Pelo O que o proprietário do carro Me falou Esse motor Tá com quase 200 cavalos No motor E na roda Tá chegando Em torno de 170 180 Eu achei muito pouca perca Mas segundo ele É mais ou menos Isso aí que tá girando Então Sem mais delongas Vambora pro que interessa Vambora dar um rolé Nessa máquina Pra você ver De qual é que é Do que que isso aqui Pode fazer Bora escutar o barulho Dele agora Acelera aí pra nós Bora lá Bora dar um rolé Nessa máquina Olha 50 contas 50 contas O motor tava colado Mais de um corte Mostra O modelo é massa demais Não Só um com o difusor aberto Se eu tô vendo É 2 a 0 60 60 40 60 6 60 무슨 tabern단 Ou Aaow Aó E pifoca mesmo, agora subiram Você é louco? Algo, 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 que que é isso? Você é louco, velho Você é louco, velho, melhor que uma moto Você é louco, velho, velho É o músculo? Toma Quando você dá aquela reduzida, dá um pouco mais alto Eu vou dar uma acelerada nos radares e dar uma reduzida de marcha É, quando sobe muito giro segurando, né? É, aí você volta reduzindo Vou pra máquina Mas tem que ser depois do radar, olha na reta lá É na segunda se acelerar e solta que ela tá me pulando Você é reduzido no radar, não tá assim? Reduzi, pô Não esqueci É louco demais o carro, velho É louco demais Ô, velho, com 50 contas eu vou me divertir, velho Fica pra trás aí, otário É doido demais os pipocos, velho É doido demais, velho, com 50 contas eu vou me divertir, velho Oh, 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 oh Tá pra venda de 50 mil, cara de venda ou não de venda? No outro 50 contas eu vou me ter um esportivo, velho Dá só uma agente Nojento E vai ser listo Sai da frente aí, velho Muito bruto Tá nojento É o carro do Batman É o carro do Batman Eu sou o Batman Ninguém me tira isso da cabeça humana Eu sou o cara da estrada É, me fala aí, me fala aí É um dos caras mais divertidos da cabeça É o carro do Batman, do Coringa e a capa e tudo É o carro do Batman É, não é? É, não é? Não sei se vocês vão reduzir Reduzir o quê, mano? Cara, tô impressionado com esse carro Sem palavras do carro O vídeo do carro é só andar no carro Nossa do céu O UPPY acabou de ganhar mais um fã hoje Ah foda-se Ninguém anda normal Não sei o que é isso Ah fã Sligo, sligo, sligo Não, 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 não Me toca, velho, viu? Ó, tu! Ó, a agência é bonita também. Cedeu, vai! Fica pra trás aí, otário! Cedeu! Fica pra trás! Fica pra trás! Acho que é descargação do... Nossa senhora! Fui, tu, tu, tu... Fica pra trás! E aí? Tá bom? Rapaz!